Olá, seja bem-vindo em Dupla com Consulta, eu sou a Fernanda Manhota, sou o Lucas Leite, e hoje a gente vai dar continuidade à saga ambiental do EDCC, falando sobre regulação. Aproveita que você já está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, o seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da Fê e as do canal que estão aparecendo aqui embaixo para você. Bom, você que já segue o EDCC há mais tempo, sabe que a gente tem dado bastante espaço para a pauta ambiental aqui no canal, até porque, além de ser um tema extremamente importante em geral, a situação brasileira no momento pede essa discussão. A gente já teve aqui no passado a oportunidade de receber a Elze, que fez um vídeo muito legal falando sobre a crise, a questão do governo Bolsonaro em relação a essa temática. Depois nós tivemos uma outra oportunidade de discutir a relação entre sustentabilidade e agronegócio com a Ana Paula. Os cards vão aparecer aqui para você, então se você ainda não viu esses vídeos, não perca, dê uma olhadinha, deixe lá o seu comentário que a gente vai gostar bastante. E hoje, para completar a tríade, vem aqui Mayara Longhini. Ela, que já há muito tempo estamos tentando trazer neste canal, que estuda meio ambiente, vai se apresentar para vocês e vai completar essa nossa tentativa de criar um debate qualificado na área de meio ambiente no EDCC. Muito obrigada pelo convite, seja bem-vinda. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz com o convite. Estava querendo vir desde o primeiro, mas as agendas na correria... Bom, Mayara, sou professora, sou advogada, mas ultimamente mais dedicada à área acadêmica, então acabei de virar doutora, defender e terminar o doutorado. Hashtag correria. É, hashtag correria total. E estou muito feliz de falar com esse tema, que realmente é a minha paixão. Eu sou acriana, então eu venho de um lugar dentro da Amazônia. Gente, o Acresiste está aqui à prova. Ai, não podia perder a piada, né, gente? Reparei o Carlos Alvaro. O Acresiste, nasci lá e tenho essa relação, enfim, muito íntima mesmo, talvez por ter nascido lá e por ter passado bastante tempo da minha vida. Mas, enfim, depois me dei para São Paulo, me formei, no Direito encontrei, né, dentre tantas áreas que eu gosto também, o Direito Ambiental é uma que realmente é uma paixão. Então, o tema que eu queria trazer para vocês, inclusive com essa ideia de complementar os outros que eu assisti, muito bom, vocês têm que conferir, quem não viu, é falar um pouco do aspecto regulatório. Então, eu achei que com essa minha bagagem do Direito, para dizer para vocês e fazer algumas relações aí sobre Direito Ambiental, sustentabilidade, enfim, essas regras e, enfim, e coisas que envolvem o Direito Ambiental no Brasil. E aí, para começar, não tem como fazer, né, meio ambiente sem falar de crise ambiental. A gente escuta muito, toda hora, todo mundo repetindo, estamos vivendo uma crise ambiental. E, às vezes, a gente esquece de olhar mais profundamente e ver, mas por que crise ambiental? Então, eu sempre gosto de trazer pelo menos três, aí, aspectos que realmente corroboram para essa crise. aumenta a população no mundo, né, até 2050 a gente vai ter sete bilhões, confere? Acho que oito, talvez não. Ou oito bilhões de pessoas no planeta. Então, imaginem que isso, né, a crescente aí vem corroborando para a escassez, né, que é um segundo aspecto importante dos recursos naturais. E a poluição, com isso, aumenta a poluição, aumenta a geração de resíduos, que é um outro grande aspecto para contribuir para a crise. Então, quando lembrar, estamos vivendo uma crise ambiental, vamos pensar por quê, né, da onde que vem isso. E aí, seguindo desse grande contexto que a gente introduz aí como crise ambiental, a gente pode falar da proteção, que é a nossa lei maior, que é a Constituição Federal, dá para o direito, né, para o meio ambiente. E não dá para falar também de proteção constitucional sem falar do artigo 170 e 225 da Constituição Federal. O 170, gente, é muito importante, porque ele traz a ordem econômica, todo o regramento, né, os princípios que ordenam ali o nosso sistema econômico no país. Então, dentro da ordem econômica, né, de tão dependente que o sistema econômico é, do meio ambiente, do equilíbrio ecológico, o meio ambiente está lá. A defesa do meio ambiente é um dos princípios do nosso sistema econômico. A Constituição Federal diz isso, né. E o 170 também diz, né, por outro lado, que a gente tem que valorizar a força de trabalho e também dar a livre iniciativa, que são dois princípios aí que fazem parte do sistema, né, da economia de mercado, que é o sistema que a gente vive. Então, no final das contas, e aí quando a gente vai para o 225 e vê a proteção, o 225 é quase que um poema, né, assim, a proteção do meio ambiente, você até respira fundo quando lê, que diz que todos, né, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de todos, né, e é um dever também. Então é muito, muito, muito bonito quando ele traz como direito e como dever e diz também que esse direito não é só o meio ambiente, é um ambiente ecologicamente equilibrado. Então tem uma mensagem aí, né, não é qualquer meio ambiente. E, além disso, ele impõe como dever também ao poder público e à coletividade, né, de cuidar, então, de preservar, de proteger, né, de defender esse meio ambiente. E, mais do que isso, ele coloca não só para os presentes, mas também para as futuras gerações. E aí a gente começa a entender, quando a gente olha para esses dois artigos chaves aí da Constituição, a gente começa a entender que o sistema econômico depende do meio ambiente, né, então não dá para a gente também pensar num crescimento econômico, ou em atividades econômicas, que faz parte, sim, do nosso sistema, mas sem pensar, né, na defesa ou, enfim, na proteção do meio ambiente. É até uma coisa que conecta com o vídeo da Ana Paula, quando ela esteve aqui, né, porque ela dizia, gente, além de ser uma questão moral, né, de, sei lá, solidariedade com as futuras gerações e tal, a preservação é também uma questão de sustentabilidade financeira para as empresas, para os estados. Se você degrada o meio ambiente, no final do dia, você não tem os recursos, os insumos, os meios para continuar produzindo e desenvolvendo, distribuindo riqueza. Então, acho que isso é um pouco do processo, né, desmistificar essa ideia de que quem gosta do meio ambiente é, sei lá, o pessoal que sai por aí abraçando árvore e não entende que é um ambiente muito mais complexo onde essas decisões são produzidas, né. Inclusive, tem o próprio Blauro Maggi, né, que é um dos grandes produtores aqui no Brasil de soja, de laranja, né, que é um tanto de trem que ele produz, ah, nem sei, tudo. Rico demais, muito grande. Lá no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, da agrobusiness. E ele chegou a falar que a política atual ambiental não é satisfatória, que o Brasil não deve sair do acordo de Paris e que a gente tem que respeitar o meio ambiente. Quando os maiores produtores do Brasil falam isso, é uma demonstração de que, bom, a coisa está um pouco complicada. É verdade. Eu escutei algumas pessoas já importantes comentando exatamente isso, né. É a primeira vez, talvez, que a gente vê os extremos tão, tão ali abalados que é a primeira vez que a gente vê alguém como ele, né, caminhando ali um pouquinho mais, né, pensando mesmo nessa necessidade, né, de proteger, enfim, ou de ter ali regras que garantam algum tipo de sustentabilidade, inclusive para o negócio, para o agro. Conta pra gente, então, dentro desse espectro constitucional, quais são os princípios que norteiam essa relação meio ambiente com o direito. Bom, é muito importante lembrar sempre dos princípios. O que são os princípios para quem aí talvez esteja se estimulando muito da área do direito e não está familiarizado? Os princípios estão, às vezes explicitamente, às vezes implícito, lá na nossa Constituição, e às vezes também em outras leis intraconstitucionais, mas que são, eu gosto de pensar assim, como estrelas guias, assim. Eles são realmente norteadores do, né, em determinada, enfim, situação que você tem que se decidir alguma coisa ou interpretar a lei, os princípios vão estar lá para ajudar. E aí a gente tem muitos princípios relacionados ao meio ambiente, mas três chaves importantes vão ser o princípio da cooperação, do poluidor pagador, e o terceiro, na verdade, são dois, prevenção e precaução, que é muito legal falar um pouquinho sobre eles, porque a cooperação justamente está ali implícita no 225, quando a gente fala que coletividade e Estado, né, e poder público tem que cooperar, tem que agir juntos, e mais do que isso, você pode levar para o aspecto internacional, né, os Estados também num ambiente aí quando a gente olhar para as relações internacionais, então a cooperação é um princípio muito importante. O poluidor pagador, que algumas pessoas têm um pouco de interpretação equivocada e vão falar assim, ah, mas então está dizendo que eu posso poluir e depois pagar? Não é bem assim, né, na verdade é um aviso, né, é um, é um, também essa, apontando aí no sentido de que se houver, né, se houver a poluição, se houver o dano, sim, vai ter que fazer ou tentar retornar ao estado anterior ali do determinado que foi cometido, ou então quando a gente olhar para os custos ambientais, né, num processo de produção, por exemplo, tentar colocar isso, a gente fala que é internalizar esses custos dentro do processo, porque não é justo também, né, que numa atividade econômica, aquele que desenvolva aquele tipo de atividade econômica, acabe, enfim, só passando o custo ambiental para frente, aí o consumidor que fica e o meio ambiente também que fica aí com prejuízo, né, e toda a sociedade. Tem uma propaganda, né, da Vale, falando sobre a tragédia de Brumadinho e tudo que eles têm feito para tentar reverter o dano causado e tal, de estar dentro da tentativa de se adequar a isso ainda que tarde a mente, enfim, depois da tragédia, né, mas é uma forma de responder a isso que vai ser uma cobrança, né, uma cobrança legal, inclusive. E muitas vezes a gente, principalmente em grandes tragédias, assim, que a imprensa traz aquela coisa, muito de ficar, né, noticiando, enfim, às vezes até sensacionalista, mas não estou tirando o mérito do acontecimento, mas depois para de falar, né, isso é muito chato, porque as pessoas vão esquecendo, vai caindo o esquecimento, e aí às vezes até algumas coisas boas acontecem, boas, né, mas enfim, por exemplo, eu li uma decisão recente que foi de indenização de uma família, eu sei que é só uma família e tem tantas outras coisas para serem recuperadas, mas assim, foi uma coisa que a gente quase não viu sendo noticiada, né, então, é... Por exemplo, o aspecto negativo, que aquela empresa, não, aquele fundo, né, o do Renova, que seria para a cuidada de criar casas, infraestrutura, por exemplo, não fez nada, e o atual diretor, inclusive, acabou de pedir demissão, ou seja, a coisa está muito parada. Exatamente. Então, tem muitos aspectos aí envolvendo o produto pagador e, por último, o terceiro, que na verdade são dois, é prevenção e precaução, para dizer para vocês que, né, todo tipo de decisão, quando na dúvida, né, a gente teria que agir, ou teria que buscar cumprir esse princípio, que é, né, de prevenir, não sabemos qual é o resultado, então, vamos agir na prevenção. E precaução mais forte do que isso, mais, né, aprofundando um pouco mais, é quando na incerteza científica, mesmo não sabendo exatamente quais serão os custos, quais serão os danos ao meio ambiente, ainda assim, teria que se agir, né, para precaver esse tipo de consequência. Então, são princípios que norteiam e são bem, bem importantes mesmo aí para o sistema, né, das leis, enfim, o sistema regulatório. E falando em leis, para além da Constituição, né, quais são as outras leis ambientais que você destacaria e que aqui no Brasil a gente, né, precisa propagar, publicizar, porque acho que esse tipo de situação, né, pela qual o Brasil passa hoje, se tem um lado positivo, é o aspecto pedagógico que, né, que acaba permitindo criar. A gente acaba se informando e aprendendo sobre coisas que muitas vezes estavam muito distantes da nossa realidade, né, o Poliana do canal, que é um lado bom em tudo, né, aqui é a nossa oportunidade de difundir esse conhecimento, né, que outras leis que pautam isso tudo? Boa, também, como em todos os assuntos do Brasil, a gente tem muita legislação, o meio ambiente não é diferente, mas, o que não é uma crítica, na verdade, a gente, né, tem mais um problema de efetividade do que mesmo de quantidade de leis, mas é muito importante destacar a política nacional do meio ambiente, que é uma das nossas precursoras aí, na época ela foi em 1981, ela veio realmente trazendo toda uma bagagem aí que era discutida inclusive internacionalmente, né, nas conferências, então ela já trouxe, salvo engano, lá no artigo 4, ela vem com já com essa ideia de desenvolvimento sustentável, ela ainda não trazia exatamente a frase de presentes e futuras gerações, mas ela já trazia essa tentativa de conciliar, fala lá no artigo, conciliar a atividade econômica com a preservação com o cuidado do meio ambiente, então já estava ali essa ideia de conciliação, muito importante por outros vários objetivos e instrumentos que ela traz, ela é bem, aí uma lei bem chave, junto com ela a gente tem a lei dos crimes ambientais que é muito importante, né, na área, então, de crimes mesmo, a gente tem política nacional dos resíduos sólidos que vai tratar aí de toda essa parte de lixo, né, gente, resíduo é o nome do ritmo, na verdade, né, a gente tem muitos aí problemas com os lixões, tem a discussão da logística reversa que é muito interessante, boy lixo, chernoboy, desculpa, a gente tem também a política nacional dos recursos hídricos que vem aí mais cuidando da proteção, né, dos mananciais de água, da parte hídrica do país, então são também todas nesse sentido, quando a lei traz assim, né, política nacional, a intenção dela mesmo é vir com também com diretrizes de política pública, muito interessante, e a gente também tem a política nacional da mudança, né, do clima, das finanças climáticas, que também veio decorrente de toda uma discussão internacional, inclusive São Paulo, meu trabalho fala, o doutorado fala bastante de São Paulo, São Paulo foi bem também vanguardista, trouxe uma lei estadual, né, para finanças climáticas também, e aí, junto com isso, logo em seguida, o país também veio com a política nacional, que vem com esse cuidado da redução de emissão de gases, que também é, né, questão chave aí dentro da crise ambiental, dentro dos aspectos de poluição. Como é que você compararia esse arcabouço legal do Brasil em relação a outros países, assim, o Brasil é considerado uma referência positiva, negativa, ou, enfim, como que se dá essa dimensão comparativa, legal, ou pergunta? A gente, se a gente fosse comparar com outros países países que são também de tradição comum, que a gente fala que tem esse, essa, o viés mais de criar leis escritas, enfim, detalhar isso bastante nas legislações, a gente é um país vanguardista, e fez isso cedo, né, com relação, junto aí com uma discussão toda internacional, então não tem, não teve um atraso, né, em resposta, mas o que a gente vê hoje é quase com retrocesso, então, e a gente também tem um problema não só do meio ambiente, mas em várias outras áreas de efetividade, que aí é uma discussão no direito bem, bem complexa, que é quando a gente tem a lei lá escrita, bonita, a proteção tá lá, mas ela não é cumprida, ela não, né, não consegue ser efetiva. É a lei que não pegou. É mais do que isso. Surreal. É surreal. Em várias, em várias outras, saúde, educação, né, a gente tem lá a proteção e a gente tem doutrinadores que explicam que realmente, aí tem algumas, que são programáticas, então, a busca por tentar cumprir aquilo, a dar educação pra todo mundo, ao sistema, enfim, único de saúde, a proteção do meio ambiente, porque é uma coisa que a gente, né, tem que lutar pra ficar alcançando todo o tempo e briga toda hora com a parte financeira, com a parte mesmo de custo, é, operacional, econômico, fiscalização, então, isso tá dentro, dentro de um aspecto que eu também gosto muito, que é a política pública, então, o desenho da política pública, acompanhando tudo aquilo que tá na lei, né, a gente, se a gente conseguisse fazer isso com, né, mais para e passo, acho que a gente não fica atrás, né, de outros países. Agora, comparando um pouco, talvez, com a experiência da Califórnia, que eu quero contar pra vocês, é, aí, como o sistema é um pouco diferente, já muda, né, talvez não dá pra comparar exatamente se a gente está à frente em termos de legislação, mas, em termos de políticas, a Califórnia, gente, é um paraíso. Editor, põe aí a música do Lúcio, não dá pra Califórnia, não dá pra trabalho, é um clichê. Então, eu estive na Califórnia pesquisando aspectos, né, da regulação climática deles, e, a coisa mais interessante, enfim, muda bastante do Brasil, né, com relação aos Estados Unidos, é o sistema federalista, então, já começa, que você começa a olhar lá pro, né, pra todos os regramentos, e toda, como eles lidam com esse assunto, com essa parte de políticas públicas em relação ao nosso clima, é estadual, então, já, pra gente, isso já é incrível, porque a gente tem a atuação dos Estados no Brasil, mas a discussão da parodiplomacia, ainda, com relação ao nosso tipo de federalismo, ainda fica lá atrás, né, com relação ao deles. E, a melhor, eu acho que a coisa mais impressionante, realmente, que eles conseguem fazer, é serem referência em tecnologia, né, teriam, se fosse um país, acho que seria o quinto maior crime do mundo, então, crescimento econômico existe, certo, riqueza existe, tecnologia existe, empresas grandes estão lá, e ainda assim, eles conseguem ser, né, eficientes, ou pelo menos buscam, enfim, estão todo o tempo aí, evoluindo, hum, com a proteção, né, com respostas relativas ao meio ambiente, então, eu gosto, gostei muito de ter ido pra lá, e ter visto o que é, ah, talvez o resultado, a gente tá, né, isso tá acontecendo, né, não é que acabou, mas assim, você experimenta um pouco aquilo que a gente tava falando, não é porque tem que proteger o meio ambiente, que você também não consegue ter. Ah, não, o jogo soma zero, né, só vai dar pra preservar, se parar de desenvolver, ou vice-versa. Inclusive, porque os governadores, né, todos esses anos agora, têm usado isso em campanha, né, nos últimos anos, inclusive, com o Trump, o governador falou abertamente, que não, eu vou seguir sim, a Cor de Paris, da forma que eu puder, e paciência. E é incrível, isso no estudo, pra quem gosta aí da atuação dos estados, dos governos subnacionais, isso é incrível, a gente fica assim, ah, que legal. Futuro das RI, meu povo, estão pensando aqui. É isso aí. E aí, enfim, e aí, entre tantas outras formas, né, regulatórias, a gente não tem só essas leis federais, que eu falei, como é que era o estado de São Paulo, com relação ao mudança do clima, mas a gente tem outros instrumentos ainda legais, que, enfim, vão desde instruções normativas, a gente tem o CONAMA, que é o nosso Conselho Nacional do Meio Ambiente, que também traz aí vários aspectos regulatórios, a gente tem os órgãos, as companhias, por exemplo, a CETESB aqui de São Paulo, que traz outras, né, tantas regrinhas, e, e tudo isso, a gente, nesse sistema regulatório, então, a gente enxerga como uma forma, né, do estado regular, ou seja, colocar, a gente chama de política de comandante, controle, né, colocar essa regulação direta, do que você pode, ou o que você não pode fazer, uma coisa sempre também, que eu trago para os alunos, eu falo, gente, posso, a lei, né, eles ficam um pouco assim, não, mas eu tenho minhas liberdades, eu tenho meus direitos, eu falo, calma, a gente tem muito mais deveres, né, então, quem quer exercer, ou, enfim, ou empreender, ou ter uma, uma empresa, ou iniciar uma atividade econômica, tem o direito à livre iniciativa, e tudo bem que eu faça, quero ter uma plantação de eucalipto, de papel e celulose, quero ser agropecuarista, quero ter uma usina nuclear, sei lá, você pode, né, você tem, você tem o direito à livre iniciativa, mas, por outro lado, você tem inúmeras regras a serem cumpridas, né, e é, e é isso que é importante a gente lembrar, então, se, se a atividade tiver ali, possibilidade de causar, grande impacto, alto impacto ambiental, aí que ela vai ser ainda mais, vai só estar sujeita lá, um estudo prévio de impacto ambiental, e aí vai ter o licenciamento, não vai, licenciamento mesmo, outro tempo que a gente tem que marcar, para outro vídeo, porque, enfim, são formas aí, né, porque hoje, acho que eu estou falando de uma forma mais abrangente, formas do Estado mesmo, regular, regulamentar, as atividades econômicas, visando a proteção do meio ambiente, e aí, no outro lado da bandeja, né, porque esse não é o único jeito de fazer a regulação, o Estado também pode entrar com outros tipos, né, de, vamos dizer assim, de políticas, e aí algumas pessoas chamam de política, instrumentos de mercado, instrumentos econômicos, né, que seria um pouco diferente da abordagem da lei, do comando e controle, que vai lá dizer, pode, não pode, ou pode permitir essa, sei lá, essa substância no rio, até tantos, ou pode emitir esse tipo de gás, esse, esse, esse não, ou, né, ao invés de colocar lá as regras, né, de uma forma mais proibitiva, ou progressiva, o instrumento econômico vai jogar mais a linguagem do mercado, então ele vai te dar subsídios, ele vai, né, fazer um tipo especial de tributação, ele vai, se é, se tem algum tipo de responsabilidade compartilhada com o consumidor, como é o caso da, né, dos retornáveis, ou para, enfim, logística reversa, que envolve também a atuação do consumidor, então vou, vamos fazer com que o consumidor também se sinta, né, estimulado a agir dessa forma, então, em todas as pesquisas que eu fiz, né, nos estudos que, que eu fiz pro mestrado, enfim, também depois no doutorado, o que a gente vê, não só no Brasil, mas isso é uma, é uma, né, uma postura, aí, do sistema capitalista mesmo, a gente consegue induzir, né, a gente que eu falo é o Estado, já tô incorporando, o Estado consegue induzir o mercado a agir, né, de uma ou de outra forma, e isso não só pra área ambiental, né, isso também acontece até em outras, em outras áreas, mas que é muito interessante, a gente, nas leis, às vezes tem alguns instrumentos já, como, como, com o documento, enfim, eu comentei com a Fernanda, o, o ministro atual do meio ambiente, falou, acho que ontem, numa reunião, em algum desses instrumentos, ah, o crédito de carbono, ou, enfim, pagamento por serviços ambientais, aí ele citou lá alguns, não vou nem me atrever a comentar, porque eu não vi a fundo exatamente qual a ideia dele, mas que os instrumentos existem, eles existem, já estão até na lei, já estão aí no nosso sistema, e, realmente, o que é interessante é o, né, o governo, seja ele subnacional, né, pode ser de cidade, pode ser, é, de governo de Estado ou Federal, conseguir, né, utilizar, por meio das suas políticas públicas, então, esse é um assunto que me interessa muito, quando chega na área de política pública, já fico, muito empolgada, porque eu acho que, realmente, a lei, ela é, enfim, necessária, o arbolso constitucional, é essencial, e, a partir dele, que a gente vai conseguir, né, buscar a tal da efetividade, que eu falei pra vocês, mas, por meio da política pública, é que isso, vai chegar, né, na casa das pessoas, enfim, ou na vida das empresas, então, é muito, muito interessante pensar nisso. Olha, se você quer que ela volte aqui, pra falar sobre as políticas públicas, aprofundar esse assunto, deixa aí o seu comentário, o seu like, porque, afinal de contas, vai ser um prazer, receber a Maiara de novo, na DCC, arrasou, aprendemos horrores, além de tudo, eloquente, né, gente, é só uma mulherão, né, comentem, é isso, a gente queria agradecer muito, a presença da Mache, que ela contribuiu muito, pra ampliar esse debate, a gente reforça a importância de você, que ainda não sabe muito sobre a temática ambiental, se aprofundar, isso é uma potencialidade do Brasil, o Brasil é um país que tem, aí, por natureza, né, essa condição, e a gente precisa, como cidadãos desse país, conhecer mais sobre essa realidade, até como uma forma de buscar preservação, e o acompanhamento devido, aí, junto aos nossos governantes, nos trabalhos, onde a gente atua, enfim, então, muito obrigada. Obrigada, gente, adorei. Melhor pessoa. E você que tá aí, se ainda não tá inscrito no canal, se inscreve, deixa aí o seu like, seu comentário, interage com a gente, usando a hashtag, EDCC Responde, e não esqueça de nos acompanhar, nas redes sociais, as minhas, as do Lucas, as do canal, vão aparecer aqui, aliás, agradecendo, chegamos aos 5 mil inscritos, agora estamos o quê? Igual as blogueiras, rumo ao quê que você quer agora? 10 mil. 10 mil, 10 mil. Só meta grande. Só meta grande, a gente dobra a meta. Dobra a meta, agora é dobrar a meta. Ai, gente, eu tenho um livro pra dar pra vocês. Ai, que melhor pessoa. Tem mimos. Olha lá, ui. Pode pegar agora? Pode, né? Recebidinhos. A gente recebe a primeira vez, que EDCC vai ganhar ao vivo, ao vivo, diante do público. Na verdade, eu trouxe três. Olha aí. Já vai ter mimos pros... Um pra vocês. Ah, obrigada. Um pra você e um pra vocês. Ai, melhor, gente. Fala assim, o Silvio de uma mulher dessa. Atuação do Estado como corretor e condutor na proteção do meio ambiente. Vamos deixar o link aqui embaixo, se você quiser por acaso comprar, e também conhecer mais o trabalho da Mayara. E esse aqui podia sortear, né? Exatamente. Esse aqui que a Mayara tá trazendo pra vocês, a gente vai divulgar pra vocês lá nas redes sociais como é que vai ser feito sorteio, premiação. Vamos mandar pra um de vocês um desse. Show. adorando. Adoramos. Valeu, gente. Tchau. Beijo, tchau. Arrasou. As leite tá impossível agora, porque ele tá com essa roupa de São Serio, né? Exato. Melhor caso que existe, que eu botei. E quem pensa em contar os pecados. Controvérsias. Muitas controvérsias. Quem composta, respira. As amigas fazem isso. Gente, eu tinha esquecido. Ah, esse começo ficou legal. Obrigado. Obrigado, viu? Adorei. Nossa, que graça. A Luka. Que foto linda. Bonita, né? Foi a mulher que tirou lá em casa. Tipo, na... Nossa, ela acordou domingo de manhã. Ele fez uma foto casual. Gente, eu falei.